O Serviço Nacional Penitenciário desmente a Ângela Leão e o seu advogado. Seja bem-vindo ao canal do informativo para já. Peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. O Serviço Nacional Penitenciário CERNAP desmente que a reângela Leão esteja a ser impedida de aceder ao atendimento médico no estabelecimento preventivo da cidade de Maputo, Cadeia Civil e Unidades Sanitárias Públicas e Privadas desta urbe. Segundo o portavoz do CERNAP, Clementino e Samuel, esta instituição respeita os direitos humanos e leis conexas, dispõe de um posto de saúde que garante a assistência médica dos reclusos, sendo que os casos mais graves são conduzidos aos hospitais de referência. Desde o primeiro dia da sua reclusão preventiva, ela tem sido atendida e conduzida a hospitais públicos e privados, pelo que as declarações da reclusa e do seu advogado são falsas, disse. Sublinhou que a reclusa tem ido ao hospital e já foi internada por mais de 20 dias em unidades sanitárias públicas e privadas. Hoje mesmo foi levada ao hospital. De lembrar que a rei Ângela Leão desmaiou no tribunal que julga o caso das dívidas não declaradas, obrigando assim o juiz Efigênio Batista a adiar as audições dos declarantes, que por sinal tinha conexão com a mesma. Segundo as informações e as especulações, foi quando a declarante Thalma disse que na obra onde ela fazia trabalhos, a Ângela sempre aparecia com um senhor baro que ela chamava de marido e o nome era diferente o de Gregório Leão. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.